A derrota por 2 a 0 para o Independiente de Ovalle na final da Sul-Americana manteve o jejum de títulos internacionais do São Paulo. Apesar disso, o São Paulo ainda é o time brasileiro com mais conquistas internacionais com 12 taças em sua galeria. Só para se ter uma ideia, a segunda equipe da lista é o Santos, que tem 8 títulos internacionais, depois vem Cruzeiro Internacional com 7. Até por isso, o São Paulo manteve a hegemonia de grandes conquistas entre os brasileiros, mesmo tendo sido campeão pela última vez em 2012 na Copa Sul-Americana. Entre as 12 conquistas estão 3 edições do Mundial de Clubes, 3 Libertadores, 1 Supercopa da Libertadores, 1 Copa Sul-Americana, 1 Comebol, 1 Copa Master Comebol e 2 Recopas Sul-Americana. Hoje no Fluminense, Ganso concedeu uma entrevista ao Globo Esporte. Ele relembrou seu melhor momento pelo São Paulo em 2016. O Meia foi um dos protagonistas do time que chegou até a semifinal da Libertadores, tendo parado no Atlético Nacional. Foi um momento muito bom no São Paulo, uma pena que a gente não chegou à final da Libertadores. A gente tinha um bom time, era uma forma de jogar mais agressiva. A hora que a bola chegava na linha de fundo, corre para a área. Não tinha muita saída de bola, muito toque no meio de campo, era mais finalizar a jogada. Criou a jogada, finaliza. Deu certo porque eu ajudava a criar, ajudava a chegar na área para finalizar. E também deu certo com o Caleri. Foi uma dupla muito boa que a gente fez. Disse Ganso! O jogador ficou no São Paulo até o meio de 2016, quando foi negociado com o Sevilha da Espanha. Hoje o jogador vive ótima fase pelo Fluminense, sendo protagonista da equipe comandada por Diniz. Na temporada, são oito gols anotados e oito assistências. Nas últimas semanas, o foco do São Paulo se voltou totalmente para a decisão da Copa Sul-Americana. O título carregaria uma série de significados para o elenco atual. Além de romper um jejum que está sendo mantido há dez anos, seria de grande significado para um jogador em específico, Caleri. No ranking de maiores artilheiros estrangeiros do São Paulo, a camisa 9 divide a lista com grandes nomes, como Pedro Rocha. Porém, ainda não conseguiu nenhum título com a camisa do clube. A Copa Sul-Americana, por sua vez, era a sua maior esperança. Mesmo com o grande sonho, nada caminhou como esperado. O São Paulo foi derrotado pelo De Valle por 2x0 e perdeu a grande chance de se consagrar campeão em Córdoba, na Argentina. O que mais chamou a atenção, portanto, foram números atípicos do artilheiro de São Paulo. Caleri perdeu grandes chances de mudar o placar. Em uma delas, até chegou a passar pelo goleiro da equipe ecuatoriana. De acordo com números levantados pelo FUTStars, a atuação do argentino na partida também não foi das melhores. O jogador contou com cinco finalizações, sendo duas erradas, mas sem balançar as redes em nenhuma delas. Em nenhuma das chances criadas, o atacante soube aproveitar algo que não costuma acontecer. Nas redes sociais, a torcida chegou até a dizer que Caleri pipocou na decisão. E é fato que, ao analisar o seu desempenho, o jogador parecia ter sentido bastante a pressão da final. Passada a ressaca da Sul-Americana, o desafio de São Paulo se tornou outro. Agora, os olhares da equipe voltam de forma exclusiva para o Brasileirão. E Caleri, com dois objetivos em mente, ajudar a equipe a conseguir a classificação para a Libertadores e encerrar a temporada como artilheiro da competição. Neste ano, a camisa 9 fez 21 gols e com 5 assistências. Desses gols, 12 deles foram anotados nas 26 partidas que disputou pelo Brasileirão. Assim, o jogador está na corrida para terminar o Brasileirão com o tão sonhado posto de artilheiro. Faltando apenas 10 partidas para o término do Brasileirão. Há três nomes na frente de Caleri, Cano, Pedro Raul e Bisoli.